Meu nome completo, Luiz José Vález Garcia. Eu sou estrangeiro, venezuelano. Ah, que bacana! Estou há 14 anos aqui no Brasil. Parte do curso não é estranho para mim. Trabalhei com projetos de engenharia na Venezuela. E com consultora de engenharia. Eu fazia a função de coordenador de materiais para grandes projetos. Isso me deu a oportunidade de trabalhar em licitações, mas em áreas específicas. Correto? A licitação para a área petrolera, ou petrolífero, que se chama aqui no Brasil, é feita por sectores. Engenharia, como a parte técnica, a parte científica, materiais, logística, tudo isso. Eu participava da parte de logística e materiais. Correto? Correto. Aqui no Brasil, trabalhei uns 8 anos com comércio internacional. Perfeito. Correto? Então, essa parte das licitações, não foi que pulei. Não. Não pulei nada, não. Até fiz um dicionário, tem muitos termos que para mim eram novos. Então, estava a 10 km por hora, fazendo dicionário, conhecendo os termos, mas eu sou um pouco inquieto. E não me preocupe só por saber o que significa cada termo, sino por que é aplicado e de onde ele vem. E o que percebeu. Correto? Correto. O outro, as cílias, que para mim são novas também, não trabalhava com comércio internacional, nada a ver com isso. Nada a ver. Nada, nada, absolutamente nada. Com certeza. O outro, antes de eu entrar nos mapas mentais, eu entrei em mapas conceituais. porque eu nada fazia com colocar um termo como, digamos, como parte central de um mapa mentais, se eu não conhecia o conceito dela. Correto? Correto, correto. Então, estou nisso agora, fazendo os mapas conceituais. Para depois, ir mais minuciosamente fazendo os mapas mentais. correto? Perfeito. Estou fazendo a partir do resumo. Faço o resumo com módulo zero, faço o entendimento dos termos, passo para o mapa conceituais, e logo vou fazer o mapa mentais. Mas estou fazendo eu estou fazendo um break aí. Eu vou convidar todos, vou me casar de novo aqui no Brasil. Vou me casar com o curso de analista de licitações. Fiquei apaixonado. Estou vivendo únicamente para ele. Oito horas no dia. Ótimo. De segunda a domingo. Olha só, Luiz. Está de parabéns. Luiz, desculpa, só uma pergunta. O senhor falou qual é a sua idade? 70 anos. 70 anos. Quer dizer, 70 anos, está apaixonado pelo curso de analista máster estudando oito horas por dia. É isso mesmo? Sim, vou me casar. Parabéns, Luiz. Excelente. Parabéns. para mim não é segunda oportunidade. Não, não. Para mim é a continuação da vida. Cada dia estamos em um degrau diferente. O outro, uma coisa que por experiência vou passar para você é meu entendimento, não sei, cada um, que se fala muito de metas. eu acho que é um termo errado, porque meta é quando você marca o início e tem um final. Para mim, conhecimento e desempenho não tem final. Para mim, são objetivos. Excelente. Perfeito, Luiz. Perfeito. É um conceito realmente muito interessante, né? Eu falo assim do estabelecimento de várias metas, mas seu conceito concordo totalmente com ele também e fico muito feliz porque com certeza muita gente está aqui assistindo e muitas pessoas vão assistir offline, Luiz, e você aprova que é só querer, é só ter comprometimento, é só ter objetivo, né? Ir atrás do conhecimento e com certeza fazer o que gosta, né? Então, Luiz, deixa eu só entender, você está morando no Brasil, você é estrangeiro, você está morando no Brasil, você trabalhou oito anos com o comércio internacional, mas você está morando no Brasil há quanto tempo? Vou completar 14 anos. 14 anos no Brasil, ótimo. Eu moro em Virginópolis, Minas Gerais. Minas Gerais. Perfeito. Virginópolis. Ótimo, excelente, Luiz. Então, aqui, nesses 14 anos que o senhor está aqui no Brasil, deixa eu só ver se eu entendi, ainda você não começou a trabalhar na área de licitações, né? Aqui no Brasil. Não, não. Perfeito. Não. Tá, ótimo. E, Luiz, me conta um pouquinho, como que você pretende trabalhar? Você pretende representar clientes? Você pretende representar a sua própria empresa? Só para eu ir encaixando um pouquinho melhor aqui. Bom, eu nasci livre, portanto, sou autônomo. Perfeito. Excelente. Também estou com você, viu, Luiz? Eu acho que nada paga a nossa liberdade, a nossa flexibilidade. o limite é o céu. Perfeito, Luiz. Excelente, Luiz. Então, vou iniciar aqui dando os parabéns aqui pelo seu comprometimento, né? Então, não tenho dúvida nenhuma que quando você estabelece o objetivo, vamos falar de objetivo, como você mesmo trouxe aí o conceito, é só questão de comprometimento para você alcançar aí o que você almeja aí dentro dessa nova carreira, né? Do analista master de licitações. E tem algum tema, então, Luiz, que você quer começar a fazer o bate-papo aqui da nossa mentoria? Bom, você falou, meu primeiro objetivo acho que estou no grande. Era, eu comecei com duas horas porque era insuficiente dobre a aposta para quatro. Mas, o amor cresceu, então, vou convivir com ela oito horas. Perfeito. Excelente, Luiz. Excelente. Oito horas por dia, você está, então, fazendo agora o seu mapa de conceitos ali dentro da formação, do módulo, né? Sim, já estou no resumo do módulo 2, que é amplo, bastante amplo, o 3 maior ainda. Isso. E, até aí, eu entendi a outra parte. Isso. a minha frente, correto? Correto. Falamos que seria o referir do pleito, correto? Correto. Agora, módulo 4, acho que vou conhecer meu concorrente, meu contendor, contra quem eu vou brigar. Isso. Estava vendo também que o site do Banco do Brasil eu achei muito mais simples. Não sei se é por a formação que eu estou trazendo, que eu achei muito simples. Muito simples mesmo. Menos, mais descomplicado, totalmente. E é mais parecido ao que eu fazia. nos apresentávamos todos. Que falamos em uma sala, era discussão de pressuposto, em outra área técnica, outra se era tecnologia própria, ou em todas, em todas as licitações. Era possível se você tinha um piso preciso é mas você apresentava um avanço que era considerado também. aqui no BIM. Até agora só na área de projetos. Se você entra em chave em mouse, aí, aí pode. Mas em grande obra de engenharia, você não tem como inovar. Era o que ele fala e acabou. Lá você recomendava o posto para ser. pode demonstrar? Posso. Perfeito. Tinha essa oportunidade. Eu acho que era um pouco mais ampla. Essa palavra não pode ser muito democrática. democrática. Olha, eu tenho essa percepção assim, cada um acaba tendo uma percepção dos portais, mas realmente eu acho que o portal do Banco do Brasil é um pouquinho mais simplificado. Ele tem menos etapas, menos informações, tanto para o analista quanto principalmente para o servidor público. É um pouquinho mais enxuto, digamos assim. E aí tem gente que ama licitações, tem gente que não gosta, que prefere comprar as Gov.br, mas enfim, é importante que a gente saiba manusear esses sistemas, mas não só importante manusear, né, Luísa? É o que eu sempre falo, exatamente o que você trouxe aqui para a gente. Eu vou aprender primeiro o outro lado, vou aprender o meu lado e vou aprender também a olhar como que eu vou fazer a eliminação dos meus concorrentes de uma forma legal dentro da lei, nada de errado, tudo dentro da legislação só exigindo o que é correto. E é esse ponto que está a virada de chave para a gente ter realmente ganhos significativos, resultados significativos na carreira. Manusear só o sistema, isso é um detalhe, é um pequeno detalhe. Você pode, nossa, eu sou expert em manusear todos os sistemas, mas não é isso que faz efetivamente a gente ganhar a licitação e se entender o que está por trás disso, como que eu uso a rota ali do comprador, do outro lado, como que eu analiso o meu concorrente, documentação de concorrente, proposta de concorrente. Então, está no caminho certo, viu, Luiz? É isso mesmo. Ir fazendo as aulas no seu tempo, identificando não só os conceitos, mas o sentido ali das estratégias que a gente utiliza. Então, está no caminho certinho, sem pular módulo. Estou no módulo 2, fico muito feliz se está no módulo 2, porque aí eu sei realmente quem vai desempenhar um trabalho excepcional, um trabalho com excelência, porque quem está com pressa, vai, vou pular o módulo 2, isso aqui não me interessa, e isso a gente sente lá nas frentes, quando a gente precisa olhar um processo, analisar como que foi feito ali o passo a passo antes mesmo de sair o edital. Então, está no caminho certíssimo, viu, Luiz? Está de parabéns aí pelo seu comprometimento. Aí eu me inspirei na canção do Hermín Sátero, Ando devagar, porque já tive pressa. Já não tem nada. Exatamente. Eu vi também, fazendo um comparativo no site do Banco Brasil, no site do governo, que o site do governo é muito ambíguo, deixa muito a interpretação. O outro, muito mais incisivo, mais focado. Vamos assim. O ponto é este. É sim. Acabou. Não tem conversa. Não tem suposição, né? Eu acho que quando você supõe, erra. Você tem que trabalhar baseado em fatos reais. É isso que está aqui. Não é isso que eu acho que é. O racismo, o racismo, eu jogo fora de princípio. Acredito ou não acredito. Acabou. Aí não tem conversa. Temo médio, não sirve. Só é o ambíguo. Temo médio. O único. O único que eu aceito. O ambíguo. Mas nada. Mesmo. sim, com certeza. Até pelo nível de detalhamento ali de campos, de preenchimento. Então, você percebe realmente que tem essa percepção e é questão de percepção. Então, eu concordo com você. Tem pessoas que acham ali o Banco do Brasil mais rápido, mais incisivo, mais objetivo, mais prático. né? Então, eu também tenho essa percepção também e às vezes acaba facilitando também ali o nosso trabalho na questão do manuseio. Mas, enfim, são portais que vão trazer sempre boas oportunidades ali pra gente. E deixa eu tirar uma dúvida, Luiz, você pretende continuar trabalhando na parte de engenharia mesmo? Você pretende pegar segmentos na área de engenharia? Você vai abrir um pouco mais o leque? a gente vai pegar também outras áreas, outros nichos aí pra você trabalhar. Bom, meu antigo amor era aço. Legal. Eu trabalhei nessa refineria que eu falo, tinha pelo menos 2 milhões de toneladas de ferro. Perfeito. Então, a tubulação aqui na N coisas desde reato nuclear de desintegração nuclear até uma agulha. Eu administrava aproximadamente uns 200 mil sistemas com assessores. Por suposto, eu tinha 150 pessoas sob meu mando e coordenação. excelente. Então, isso de passar agora a trabalhar autônomo foi como um, não sei, boa tomada aqui pra frente que não ano sabático, a vida sabática. 150 pessoas assim é muita coisa. Perfeito. Matou gostado muito, muito, muito. Que bom, Luiz, fico muito feliz em ver aqui uma paixão, né, que você fala. Eu me apaixonei ali oito horas por dia, então, quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente estuda o que a gente gosta, não passa a ser trabalho, né, é um, pra mim, pelo menos, é uma satisfação, assim, trabalhar nessa área, me aprofundar nessa área. E agora tem a nova lei também de licitações, a gente tem novos desafios, né, Luiz, aí pela frente, a partir de abril do ano que vem, já vai entrar de vez a nova lei, então a gente tem muitos desafios. Agora, como a da lista master de licitações no próximo ano, né? Bom, infelizmente, tive um barco. Eu tava fazendo uma biblioteca jurídica e tive uma queda de energia e esse, esse arquivo, precisamente, sumiu. Qual arquivo sumiu? Da biblioteca jurídica que eu tava fazendo. Tava oportunado por ordem de antigüedade das leis. Como? Vem sido substituída por outra, modificada, atualizada. Tudo isso estava na sequência. Sumiu. Mas se você entrar depois no curso bônus, você tá no módulo 2 do primeiro curso, mas logo na sequência vai vir o curso da nova lei e as três aulas, as três primeiras aulas é o comparativo e lá tem a apostila e tem todo esse comparativo entre uma lei e a outra. Eu já fiz isso daí pra vocês, com certeza é um material que vai te ajudar bastante, tá, Luiz? quando você chegar ali no curso da nova lei. Ah, perfeito. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Tudo mastigado, desenhado. Eu fiz vários fluxogramas, fiz a... Não só fiz a comparação, mas eu explico. Então fica até mais fácil pra você absorver também a lei dos mapas mentais. Lá tem todo o material no curso da nova lei. Então não fica chateadão não que com certeza você vai ter material suficiente ali. Muito bom para mim porque investi três dias pra fazer tudo isso. Eu acho que mereço. Já é pronta. Mereço porque já trabalhei nisso. Com certeza. Muito obrigado de novo. E eu gostei muito que sejamos charar em isso da percepção na avaliação do site um e outro. Do sistema, né? É. Excelente. E logo, logo, né, Luiz? Agora, os dois sistemas, eles já estão caminhando pra atualização por conta da nova lei. Mas o que é importante a gente lembrar? Que, na verdade, até março do ano que vem a maioria das licitações vai ser pelo regime atual. Então não tem jeito. A gente ainda tem... A gente tá na metade de outubro, né? A gente tem ainda novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Que a grande... Mais de 90% vai ser no regime atual. Mas a gente já tá preparando, inclusive, quando os sistemas, eles forem trazendo essas atualizações, né? O ComprasNet vai ser o primeiro, sem dúvida nenhuma. Ele já tá sendo... Já tá ali adaptado. Eles já estão fazendo essa programação da nova lei. Então aí tudo isso também vai ser atualizado. Então a gente vai ter o regime atual no primeiro curso. E lá no curso da nova lei, não só a parte das aulas, mas também dos sistemas. Então o primeiro que vai sair é o ComprasNet, já atualizado com o sistema da nova lei. E logo que o Banco do Brasil sair também, já vou deixar lá disponível pra você. Então vão ter aqui algumas pequenas alterações, mas não que inviabilize o conhecimento que você já vem aí adquirindo, nas aulas que você já está fazendo. Tudo isso vai ser utilizado. E aí são detalhes. São pequenos detalhes que vão ser alinhados na prática ali de acordo com a nova lei. E aí já vai estar disponível também pra vocês não terem nenhum problema quanto a isso. Ok. Já até me jantei na instrução normativa número 73. Isso. Isso mesmo. Já foi jantada. Isso. Na segunda-feira eu fiz um aulão, não sei se você chegou a participar no YouTube, tá disponível no YouTube da instrução normativa número 73. Porque é um resumo. Então eu fiz um aulão ali uma hora, porém, lá no curso de vocês vai ter tudo detalhado. E aí não é só uma aula não. São várias aulas da instrução normativa 73 que eu já estou fazendo toda a preparação aqui pra vocês. Acredito que no máximo até a próxima semana já está tudo disponível lá pra vocês também poderem se atualizar nessa nova instrução. Eu considero a instrução mais importante hoje. Claro que depois vai sair a instrução do SRP, vai sair outros temas, mas hoje o diploma que a gente tem mais importante depois da lei 1433 é a instrução normativa número 73. Ela veio detalhar bastante e aí o Comprasnet já vai estar totalmente adequado a essa instrução quando o órgão for fazer uma licitação da nova lei. Porque, até importante pra não dar confusão, né, Luiz? Quando o órgão vai cadastrar um edital lá, ele vai ter a opção de selecionar se ele vai fazer pelo regime atual ou pela nova lei. e aí vai seguir aquele regime que foi selecionado pelo órgão, né? No momento que ele faz a publicação do edital ali. Bom, posso lhe comentar? Claro. Eu estou assistindo a tal vídeo antigo de 2021, 2020, eu consigo, porque isso me dá uma clareza mental maior como foi a evolução dele. porque de onde estamos agora e onde vimos. Isso. E você não sabe de onde saiu, não sabe de onde vai chegar. Exatamente. Exatamente. Então, além das oito horas de namoro, eu faço mais ou menos como duas horas de leitura de outros textos que você tem online, toda essa coisa. Perfeito. Perfeito. o namoro é 100%. Que bom, Luísa. Eu fico tão feliz porque a gente percebe na sua fala o quanto você gosta na matéria, né? E eu acho que essa daí é a chave realmente, né? Quando a gente acha que nós gostamos do que a gente sente prazer em fazer, isso é a chave para não precisar mais trabalhar. Por isso que você fala oito horas por dia de segunda, domingo, né? porque acaba sendo ali um hobby também, né? Não é só um trabalho, mas é aquilo que dá o prazer da gente levantar, da gente ter mais um dia de trabalho, da gente conseguir concluir ali os objetivos do dia. Então, eu fico muito feliz aí com o seu empenho, o seu comprometimento, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, não só quem está aqui ao vivo, mas também quem vai assistir depois dessa mentoria offline. Não tenho dúvida nenhuma que a sua trajetória vai inspirar muitas pessoas que vão ter acesso à sua história aqui através dessa mentoria, viu, Luiz? Bom, pra completar, posso falar que o moro sou sim. Tem que lavar, tem que cozinhar, tem que ser dever de casa, tem que fazer tudo. E graças a Deus ainda estou conseguindo tempo pra fazer. Ótimo! Perfeito! Exemplo! Exemplo de vida, Luiz. Quer dizer, não tem ninguém que cozinha pra você, que lava a roupa pra você, não. Então, excelente, tem que cozinhar, tem que ir no mercado, tem que fazer todas as tarefas, né, que a gente faz. Tem que fazer tudo. E na semana passada eu tenho tempo até de ir pra balada. Foi pra balada? Foi. Olha que legal! Tem que celebrar um novo amor. Ah, tá com um novo amor? Sim, eu falei, o curso. A carreira. É. A carreira dona Lissa, isso. Ainda não é carreira, agora tu estudas. Ainda não é carreira. Mas é objetivo, né? Carreira é objetivo. Esse é o próximo. O próximo a atingir. Depois, em planalto, aberto. isso aí, isso mesmo, o céu é o limite. Luísa, olha, parabéns. Nessa daí, você até me passou pra trás, viu? Eu não sei se eu tenho ainda a pic-pé pra balada, mas já me incentivou aqui a ir pra balada. Foi balada do quê, Luísa? Desculpa perguntar. Como? Foi balada do quê? Foi música, foi country? O que que foi a balada que você falou? Eu sou velhinho, gostou de música antiga. Ah, excelente. Como te falo, é como um clube, tá? Que se chama Conviver. Regularmente, a gente, te falo, 40 anos pra cima, e aí pra embaixo pra mim são meninos. Menino e menina. Com certeza. Eu acho que você tem que caminhar ao ritmo de suas pernas, não dos seus olhos nem da sua cabeça. Com certeza. Concordo com você. Então, aí vou. Que bacana. Que bacana, Luísa. Olha, fico muito feliz. Foi um prazer enorme aqui falar com você, acompanhar mais essa história tão motivadora, tão incentivadora, porque às vezes a gente conversa com algumas pessoas que são mais novas do que eu e falam, ah, agora não dá tempo. Eu não fiz ontem, eu não fiz antes e agora não dá pra começar. Isso é uma crença limitante, né? Uma coisa que corta as asas da pessoa ali, ela se auto-sabota, né? Na verdade, porque não existia isso. Não existia isso. Então, tá aqui a prova, Luís, aos 70 anos, uma nova paixão, né? A área do analista master de licitações, foi até pra balada lá, pra dançar lá, as músicas românticas, lá celebrar essa nova, essa nova, é uma conquista, né? Porque quando a gente acha também o que nós gostamos, também não deixa de ser uma conquista. Então, você tá de parabéns, obrigada por trazer, por compartilhar aqui a sua história com a gente. Luís, foi um prazer enorme aqui falar com você e conhecer um pouquinho mais a sua história. Mais uma dica para eu ser auto-sabota. Toda vez que eu abro o olho e respiro no dia seguinte, já tem tempo. Isso aí. Isso mesmo. Não existe não tem tempo. Se você acordou, né? Porque o problema é se você não acorda. Ou acordar lá em outro lugar, né? Mas a gente acordou aqui todo dia é um dia. É uma oportunidade, uma nova oportunidade. Eu sempre falo isso, que a gente tem dois caminhos e esses dois caminhos todos os dias você decide. Ou você fica na sua zona de conforto ou você vai para o caminho do comprometimento. O caminho do comprometimento vai trazer sucesso, vai trazer felicidade, vai trazer seus objetivos, vai trazer as suas conquistas. E a zona do conforto você vai ficar lá, tranquilo, mas também não vai alcançar nada. Não vai alcançar nada. Então, é exatamente o que você falou. Até o Reinaldo falou que eu queria adquirir essa sabedoria. Então, está aí. Sabedoria, as dicas aí do nosso querido amigo Luiz. Luiz, muito obrigado. Olha lá, o Reinaldo que trouxe comentário aqui para a gente. Deixo para você um pensamento de o conhecimento da poder. Muito obrigado a você pela oportunidade. Gostei muito desse olho com olho. Para mim é vital. Olho com olho. Eu acho que ainda esse meio dá oportunidade e se você é uma pessoa observadora, você sabe que o olho vende a gente. Com certeza, com certeza. A gente passou aí por esse período de 2020, a gente acabou tendo que ir para o online, mas isso daqui que traz a motivação inclusive para mim, para mim, a motivação diária que eu preciso para continuar exercendo aqui meu trabalho com tanto carinho é poder conversar com pessoas como você, Luiz. Então eu agradeço imensamente a oportunidade aqui, viu? Eu que agradeço para você a oportunidade, um abraço forte para todos os componentes de Biana Consultoria e todos meus colegas de aula. um abraço e um beijo para todos. Vamos à frente. Oi, Luiz, muito obrigado, um grande abraço, um beijo para você e a gente vai se falando, Luiz, até mais, viu? Até mais. Bom, pessoal, então, agora eu vou chamar o nosso segundo aluno de hoje, uma satisfação em falar com o senhor Luiz. Meu nome é Marcelo Paulino, tenho 58 anos, sou de São Paulo, capital, e ainda não comecei na carreira, eu comecei o curso agora em junho de 2022, tá? Estou no terceiro módulo, mas sinto a necessidade, como você já indicou, de estar sempre revendo os módulos, né? inclusive penso em montar uma planilha com cada item para eu identificar em que página, para eu poder me localizar quando eu for procurar algum item em específico, entendeu? Perfeito, Marcelo. Marcelo, assim, a recomendação que eu tenho em relação a estudos, e é claro, né, tem aluno, cada aluno acaba ali fazendo a programação do jeito que acha melhor, mas eu sempre recomendo, né, quando eu falo, assista a cada aula pelo menos três vezes, é porque existe um processo de conhecimento, infelizmente esse processo, metodologia de conhecimento, né, não são todos os professores que estudam a fundo como que funciona o processo de aprendizagem, e o nosso cérebro, o nosso cérebro, ele começou a ser estudado nos últimos 30, 40 anos, então todos os estudos que a gente tem a respeito do cérebro humano, eles realmente são estudos recentes, e quando a gente tem acesso a uma informação nova, quando a gente tem acesso a uma nova informação, isso em qualquer área, né, não importa se é área do analista de licitação, se eu vou estudar alguma coisa, por exemplo, de nutrição, o nosso cérebro, ele tem, quando ele começa a trazer novas informações, ele faz como se fosse isso daqui, ele sobe, recebeu a nova informação, quando você recebeu a nova informação, ele desce para você ancorar, para você entender e fazer analogia com conceitos que você já tem ali, da sua bagagem, então a primeira vez que você assiste uma aula, eu posso até afirmar que 80% das informações, elas vão ser perdidas no meio do caminho, porque cada vez que você desce para ancorar, você perdeu o que eu falei aqui, então são mais de 80% das informações que numa primeira visão, só assistir uma vez, só aula, vai perder 80% das informações, então como que é o processo de aprendizagem? A gente assiste a primeira vez, vai fazer os resumos, vai fazer as anotações, na segunda vez você vai começar a pegar parte dessas informações perdidas que você não coletou na primeira e na terceira aí sim a coisa começa a ficar eficaz porque você começa a criar familiaridade, você consegue arquitetar todas as informações que foram passadas, então eu acho muito importante, Marcelo, você sempre, não sei se você já faz, mas tem muita gente que fala assim, eu não preciso de resumo e não é eficaz porque o que você não resumiu, você acaba não aprendendo, o nosso cérebro ele é muito estrategista, então ele entende o seguinte, olha, já não preciso mais dessas informações, então ele começa a descartar, é questão de sobrevivência, ele vai descartando informações, não sei se você já ficou doente, teve que tomar antibiótico, aí quando você começa a melhorar, você esquece de tomar antibiótico, porque o seu cérebro já descarta aquela informação, eu já estou bem e não preciso mais do remédio, e com o aprendizado é a mesma coisa, então o que eu oriento você? Se você puder ir fazendo os resumos, assistindo as aulas três vezes, o que vai acontecer? Essa planilha de assuntos, fatalmente você acaba não precisando ter um trabalho dessa monta, porque o nosso cérebro, aí ele começa a armazenar, principalmente, Marcelo, se você utilizar a estratégia dos mapas mentais, que eu já testei várias, claro, tem gente que, assim, algumas exceções, tem gente que acaba não gostando, mas se não quiser fazer o mapa mental, tem os mapas mentais que eu deixei pronto para você, ele é uma técnica efetiva de retenção de conteúdo, então muitas vezes você fala, poxa, onde que está aquela informação? Eu preciso de uma informação de sistema de registro de preço, eu já sei, está no módulo 5, e aí sim, você consegue recorrer, voltar, pegar a postilha, dar uma olhada, vamos ver ali, aquele ponto ali, eu quero ver o carona, deixa eu te dar uma olhadinha aqui no carona, então eu acho que isso vai te ajudar para você não perder tempo de repente, em uma tarefa que as próprias visões ali, as três vezes que você assistir a aula e o resumo que você fizer, ele já vai te dar essa bagagem que você precisa alinhado com o mapa mental, não sei se eu te ajudei ou se eu te confundi mais nesse primeiro ponto aqui, Marcelo. Marcelo, ficou mudo, ficou mudo, vê se você apertou mute ou se você não apertou mute, tenta desconectar o seu fone de ouvido do aparelho. Perdeu o seu som aqui. Desconectei. Ah, agora sim, agora estou te ouvindo. Estou ouvindo? Agora sim. Inclusive, gostaria de agradecê-la, tá, pela profissional que você é, a forma como você transmite, muito fácil, de uma linguagem popular, tá, bem pedagógica, você fala a linguagem do aluno, sem muito, é bem direta no assunto, que é muito importante, e em poucas palavras, você acaba conseguindo transmitir o objetivo do conteúdo. Tá, eu sou bem prático, eu fico observando, eu falo, caramba, ela fala com tanta, como você comentou do Luiz, que ele faz, está fazendo com prazer, eu sinto isso também, quando você está transmitindo nas suas aulas, tá, gostaria de parabenizá-la, estou muito motivado, não estou igual Luiz, a oito horas por dia, mas estou de duas a quatro horas, inclusive antes desse curso, para meu entendimento, como eu estou próximo de uma aposentadoria, eu fiz um curso antes desse, do INSS, nós somos muito leigos, com relação às regras, principalmente agora, e aprendi bastante coisa, e estou orientando algumas pessoas, inclusive, a não pedir aposentadoria pelo aplicativo, tá, e sim, contratar um advogado especialista, que é a melhor coisa, tá, então, logo que eu terminei esse curso, eu comecei o curso de analista, estou gostando bastante, eu sou da área de esportes, tá, sou formado em educação física, comecei, comecei em 86, meu primeiro trabalho na área foi beisebol, olha que legal, foi beisebol, e depois, eu fui trabalhar com crianças em situação de rua, onde eu trabalhei oito anos no projeto das critérias do menor de São Paulo, e depois eu fui, através de um convite, eu fui para trabalhar em condomínios, em Santana de Parnaíba, onde fiquei por 24, 24 anos, entendeu, eu saí em 2019, por questões financeiras, questões salariais, e quando foi 2020, eu fiz um concurso na área de esportes, e passei, concurso público, em fevereiro de 2020, estou aguardando, paralelo a isso, eu estou tentando buscar uma outra coisa, até porque a minha área, graças a Deus, demanda muito sábados e domingos, e fui estar há muitos anos nessa área, para ficar um pouquinho mais, ter um pouco mais de vida social, essa questão, então, eu estou procurando e conseguir encontrar, agradeço, através do curso, essa nova profissão. Que bom, Marcelo, ótimo. Excelente, Marcelo, fico muito feliz, porque realmente, se a gente for pensar na carreira do analista em matéria de licitações, a gente consegue focar tranquilamente de segunda a sexta-feira, porque as licitações são sempre em dias úteis, então, você consegue equilibrar, geralmente as licitações são pelo período da manhã, e aí você consegue equilibrar os seus trabalhos, e é até interessante que você falou, passei num concurso e estou aguardando, eu tenho muito aluno exatamente nessa situação, e que quando vieram para cá, Marcelo, eles também nem quiseram mais saber do concurso, você começando a trabalhar, está aqui na parte dos estudos, mas você começando a ir para o campo de batalha, você vai poder tomar essa decisão também, claro, que for melhor para você, mas você gostando do trabalho, os resultados financeiros não tem jeito, é matemática, a gente plantou direitinho, ele vai colher, eu não tenho dúvida nenhuma que os resultados financeiros eles são perfeitamente possíveis, basta só ter o comprometimento em aplicar a metodologia, aplicar o método, ir para o campo de batalha com o conhecimento certo, então, que ponto que eu tenho certeza que vai aderir exatamente nesse objetivo que você quer, estou a vida inteira trabalhando de final de semana, a minha área demanda, no final de semana não tem jeito, a área de educação física, tudo mais, mas agora, então, a gente tem uma nova porta para você conseguir adaptar a sua rotina para uma carreira da forma que você quer, fico muito feliz, hein, Marcelo? Na coordenação de esportes, eu fiz muita, a gente falava, cotação, né? Cotação? É, cotação. Com fornecedores. É. Como os materiais, praticamente, são da mesma marca, dimensões, essas questões, então, era uma coisa muito mais rápida, tal, e assim, os fornecedores acabavam brigando entre eles para ver o melhor preço para conseguir fornecer o produto, tá? E, administrativamente, antes de ingressar na educação física, eu trabalhei já em escritório na época do borderô, tá? Então, essa parte administrativa, eu consigo entender um pouquinho, por isso que eu também falei com relação à planilha, para preparar alguma coisa, para facilitar o meu entendimento. Mas, a ideia do mapa mental é maravilhosa. Maravilhosa. Parabéns. E assim, é. Inclusive, conversei com o meu filho, eu tenho um filho de 16 anos, conversei com a minha esposa, e ela muito engraçada, que ela viu o mapa mental e ela utilizou o mapa mental e fez um mapa mental do trabalho dela. Achei interessante. Eu falei, nossa, ela só olhou e viu a ideia e já preparou um projeto na área que ela trabalha. Achei interessante. É interessante. O mapa mental dá muito resultado. Dá muito resultado. Ele pode ser implantado, porque, assim, é importante a gente ter ciência que, assim, o mapa mental, ele é uma ferramenta de organização e uma ferramenta de retenção, tanto de conteúdo, né, quanto de conhecimento. Então, para planejamento de projetos, que ela fez aí, é uma coisa mais maravilhosa do mundo, o mapa mental, porque ele organiza de um jeito ali, exatamente o jeito que o cérebro gosta. É exatamente o desenho do neurônio. O cérebro, ele odeia você pegar um livro, né? Você abre aqui, ó. Vou pegar aqui um livro, né? Vou abrir aqui, ó, Marcelo. O cérebro odeia. Ele odeia. Ele odeia. Ele odeia. É difícil para entender. Você não consegue utilizar. E o mapa, ele vai pegar exatamente as duas partes do cérebro. Ele usa o entendimento mais intuitivo. Então, você tem numa página só ali todo o projeto, tudo que você precisa, tudo organizado. Eu, assim, eu já trabalhei de todos os jeitos, já com resumo, com planilha, com índice. E o mapa mental, tanto para mim, quanto para a maioria dos alunos, porque isso sempre é testado, né? Antes de trazer para vocês, eu busco trazer só o que realmente funciona, né? Para não fazer com que vocês fiquem perdendo tempo, porque eu sei que o tempo é precioso. O meu tempo é precioso, o seu é mais ainda, o de todo mundo é precioso. Então, a ideia é não fazer vocês perderem tempo. Então, se você conseguir, aproveita, até sua esposa aderiu à ideia, tenta fazer o planejamento no mapa mental, que eu tenho certeza que vai facilitar a visualização em menos tempo. A ideia é trazer velocidade, porque quando a gente faz a planilha, claro que a gente usa a planilha para algumas coisas. Se você, depois, quando você for avançando no curso, Marcelo, você vai ver que tem planilha de documentos, tem planilha, onde está a certidão, eu fiz uma planilha lá com todos os links, mas na leitura, no entendimento, na compreensão e na retenção movimental, ele dá de mil a zero em várias outras metodologias. Eu sou suspeita para falar. Sim, sim. Agradeço, está ajudando bastante. Lógico que, assim, eu estava em um formato de estudo, eu vou começar a rever lá desde o zero e vou começar a montar o mapa mental que fica de melhor entendimento. Ótimo, perfeito. Uma das coisas que eu gostaria de tirar uma dúvida é com relação à questão da licitação, quando é anulada, revogada, tal, entendeu? Essa questão. Eu entendi que ela é anulada quando tem algum vício, né? Quando ela é revogada, é quando tem algum algum assunto novo. É isso? Vamos lá. É isso, né? Ou seja, ou seja, quando o órgão de repente recebeu uma doação, eu me lembro disso que você disse, recebeu alguma doação e aí não faz mais sentido continuar com essa licitação. É isso? Perfeito. Vamos lá. Vamos falar sobre isso, Marcelo. A licitação, o objetivo da licitação é ela ser homologada e da homologação eu vou ter o que eu preciso, que é o quê? Contratar. Contratar aquela empresa, ter aquele serviço que vai ser prestado para o órgão, ter aquele produto que vai ser entregue. Então, quando a gente fala de desfazimento da licitação, como que uma licitação ela pode terminar? Nem toda a licitação tem o plano perfeito, que seria a homologação que aí já segue com o contrato administrativo. Então, algumas coisas podem acontecer no meio do caminho que vão fazer com que a licitação não seja homologada, ela seja ou revogada ou anulada. Então, quando que eu tenho um e quando eu tenho outro? Sempre que eu falar na anulação, aquela licitação foi anulada, teve algum motivo que causou a anulação da licitação. Significa que existiu algum erro, alguma irregularidade, ou seja, o órgão ele cometeu um erro ali que o edital estava errado, estava contradizendo a lei, então, teve ali uma lesão ou a um dispositivo legal ou a um princípio. Ah, o edital tinha uma restrição lá que causou, foi por causa disso que não foi ninguém na licitação, só foi uma pessoa, mas só foi uma pessoa porque estava ali uma irregularidade que causou o desinteresse, restringiu a competitividade, enfim, necessariamente eu tenho algo que foi feito de forma errada, que feriu a legislação, que feriu o princípio, e aí a gente fala que aquela licitação foi anulada. E só fazendo um parênteses aqui, Marcelo, a anulação, ela não precisa necessariamente ser de todo o processo, então eu vou verificar onde que o erro foi cometido, porque às vezes eu tenho como salvar aquela licitação. Vamos supor que eu estou fazendo o meu procedimento e aí tem um erro no momento de julgar a habilitação, os documentos. O órgão causou um erro absurdo ali na habilitação. Significa que dessa fase em diante, do ato nulo em diante, eu perco. Só que tudo que foi feito anteriormente àquilo está ok, está de acordo com a lei, então eu posso aproveitar aquele processo. Não, Flávia, a anulidade estava lá no edital, foi o primeiro exemplo que eu dei, uma restrição ali que ninguém foi participar da licitação por conta disso, então, desde o edital eu preciso anular e eu vou perder toda aquela licitação, vou ter que fazer uma nova licitação. Então, a anulidade sempre vai estar ligada a esse aspecto. Agora, a revogação não. A revogação, Luiz, tudo foi feito perfeitamente, não tem nenhum erro. Atendeu a legislação, atendeu os princípios, não teve nenhuma ilegalidade, não teve nenhuma irregularidade, o órgão não fez nada de errado, porém, vem um fato novo e quando eu falo fato novo é um fato super veniente. Por quê, Marcelo? Porque se não fosse isso, a gente poderia ter gestores ruins, gestores com má fé, terminou a licitação, foi a Flávia que ganhou, mas não quero a Flávia, quero o Marcelo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos revogar e fazer tudo de novo para ver se o Marcelo ganha. Então, para isso não acontecer, o que a gente tem que fazer? O órgão, para revogar, ele não pode, antigamente, lá em 99, quando eu comecei a trabalhar com licitações, era muito comum, Marcelo, porque era uma caixa preta, ninguém entendia nada, até nem tinha, você fala doutrina, tinha dois doutrinadores ali, você não entendia nada. Então, era assim, licitação revogada por motivo de interesse público, ponto, e não se justificava nada, isso não pode. Sem justificar, entendi. Não pode, então, porque, senão é aquela coisa, quem ganhou a Flávia, eu não quero a Flávia, mas é chato, eu quero o Marcelo, então vamos fazer de novo, revoga aí, vamos fazer um novo procedimento. Então, é obrigatório que o órgão, nos altos do processo, ele justifique que, olha, teve um fato novo, fato novo de quando? Da abertura da licitação, porque quando a licitação, antes dela ser aberta, tem uma autoridade competente que lá atrás, antes do edital ser publicado, ele fala, está tudo certo, eu realmente preciso desse produto, eu preciso desse serviço, está autorizado a abertura da licitação, vamos embora, abre a licitação, divulga o edital, e bola para frente, porque isso também gera custo para o órgão, publicações e tudo mais, então tem que ter um fato novo, que ele precisa ser superveniente, e precisa ser novo, desse momento que foi autorizada, a abertura da licitação. Então, um exemplo que eu gosto de dar, e que eu já vi acontecer na prática, o órgão vai comprar um equipamento, teve um caso que o órgão ia comprar um equipamento que era caríssimo, e um outro órgão público não ia mais fazer uso desse equipamento, e fez uma doação de órgão para órgão, então eu não preciso de dois equipamentos desses, um equipamento para mim é mais do suficiente, então olha, fato novo, não é culpa do órgão, fato superveniente, e a licitação estava sendo revogada, justificada, isso é o mais importante, Flávia, não tem justificativa, participou da licitação, está lá, revogado por interesse público, o que eu faço? Aí a gente tem que abrir mão das, cabe recurso, e cabe também denúncia, a gente pode usar a denúncia, tanto internamente no órgão, quanto a denúncia nos órgãos de controle, isso você vai aprender, quando você chegar no módulo 3, não sei se você já está no módulo 3, a aula 3.7, tem todas as defesas administrativas, inclusive com os modelos, que a gente vai adaptando ali para o caso concreto, Marcelo. Entendi, entendi, parece que não, é complexo, mas assim, conforme você vai vendo, vai praticando, vai fazendo o resumo, acaba facilitando o entendimento, sem a questão da justificativa, não tem como revogar, exatamente, porque se não, seria um cheque em branco, para o gestor fazer o que ele quiser, então quem não ganhou a licitação, não foi a empresa que eu queria, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, e não é assim que funciona, é recurso público, a gente quando participa da licitação, a gente tem direitos, então se eu estou lá, minha proposta atende tudo, minha documentação está completa, eu estou lá, peguei o primeiro lugar, seja pelo preço, ou seja por ir eliminando os meus concorrentes, que tem ali erros na documentação das propostas, é meu direito ter aquela licitação adjudicada para mim, ter aquilo homologado, e assinar o contrato, então quais são as exceções? Se tiver algo realmente que gerou anulação ali da licitação, que eu não tenho o que fazer, o órgão é obrigado a corrigir, ou revogação por motivo justificado, um fato novo, superveniente, que comprove que aquela licitação, agora ela se tornou inconveniente, não faz mais sentido, não é mais oportuna para o órgão, mas tem que ter o fato, tem que ter existido um fato que comprovado que realmente nos autos de processo aquilo vai estar lá, e os órgãos de controle podem auditar isso, a gente pode denunciar se não tiver, porque apesar de ser um ato que a gente fala que é discricionário, cabe análise dos órgãos de controle em cima disso, vamos ver se realmente houve um fato novo ou não, se aquilo foi feito por má gestão ali do gestor público, não é? Não pode ter má fé, não é? Isso, exatamente, exatamente. Com relação à licitação deserta e a fracassada, eu entendi que a deserta é quando não comparece ninguém na licitação, e a fracassada, eu gostaria de saber se você já participou de uma licitação que já foi fracassada. Já como consultora, já, né? Inclusive, estou dando consultoria para o órgão público, principalmente quando eu dava consultoria para o órgão público, dou consultoria não só para o analista, mas também para o órgão público, eu já peguei vários casos de licitações fracassadas, o que acontece com a licitação fracassada? Nenhuma proposta ou nenhuma empresa conseguiu atender ao que o edital estava ali exigindo. Então, por algum motivo, todas as participações, todo mundo que foi lá participar da licitação, ou todos foram desclassificados, a proposta não atendeu ali o edital, seja em relação ao objeto, seja em relação ao preço, de repente os preços estavam muito altos, superfaturados, acima dos praticados do mercado, então todo mundo foi desclassificado, desclassificado, ou todo mundo foi inabilitado, quer dizer, a documentação da empresa não atendeu, tinha algum erro, tá? Então, isso não é uma coisa incomum, isso é mais comum, Marcelo, do que você possa imaginar, principalmente que quando a gente fala, e é até importante, né, pessoal, quando a gente passa uma informação aqui na internet aberta, eu sempre gosto de falar, a Flávia não é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém, eu vou morrer, vou para sete palmos embaixo da terra, vou virar fólico todo mundo, mas 23 anos de trabalho na área, eu já pude ver de tudo, e uma coisa que não muda nesse mercado é que realmente você tem lá a grande totalidade das pessoas participando sem conhecimento, sem conhecimento mesmo, sem conhecimento nada, assim, pegou, opa, vou vir falar que licitação é bom, deixa eu pegar o edital aí, vamos lá, vamos lá, pega aí as coisas e vamos, chega lá, está tudo errado, documentação está tudo errada, proposta tudo errada, não leu o edital, não fez nada, ou acabou se confundindo, não sabe quais são os documentos, mas é por falta de conhecimento, então, esse é um fator que causa realmente o fracasso em várias licitações, porque o órgão não consegue aproveitar, não salva um ali, ninguém conseguiu proposta que não atende, ou quando a proposta atende, tem erro na documentação, erro que não dá para sanar ali, e realmente acaba sendo dessa forma, e aí tem duas alternativas, o órgão, ele tem uma prerrogativa, isso é mais difícil no pregão, eu costumava ver mais na concorrência, na tomada de preços de Covid, que ele, ah, todo mundo foi inabilitado, aí ele podia dar o prazo de oito dias úteis, para todo mundo apresentar novamente a documentação, e marcar uma nova sessão, no pregão isso é mais complicado, porque o próprio, os próprios programas, os próprios softwares, eles não são adaptados, porque se eu vou lá, e olha, todo mundo foi inabilitado, eu vou abrir lá um prazo de oito dias úteis, é complicado, todo mundo foi desclassificado, desclassifiquei todo mundo, vou abrir um prazo de oito dias úteis, para reapresentar a proposta, o sistema não volta, se eu vou abrir um novo edital, vai ficar aberto para todo mundo, essa prerrogativa não é para abrir novamente para todo mundo, é só para quem participou, e aí acaba que é fracassado mesmo, e o órgão acaba repetindo a listação, e muitas vezes se torna fracassado de novo, e o que o órgão faz? Ele vai para a contratação direta sem licitação, então tem ali a possibilidade, isso vai depender do caso a caso, e é claro, né Marcelo, a gente sempre precisa falar, e eu sempre falo isso muito para os meus alunos que são servidores, diante de uma licitação fracassada, o primeiro ponto que a gente tem que ver, é se também o erro não foi do órgão público, porque muitas vezes quem está participando da listação, se não tem o conhecimento, por exemplo, como o que você tem, que você está ali dentro da formação de analista, você está conhecendo os dois lados da mesa, não só o lado do analista, mas também do comprador, você vai ter essa habilidade, tranquilamente, de pegar o edital e falar, puxa vida, isso aqui não pode pedir, o cara está pedindo, isso daqui está pedindo, o certificado ISO 9000, como documento de habilitação da lei 866, não pode, então eu vou impugnar, mas a maioria das pessoas que estão por aí participando, sem conhecimento, não sabem que isso é irregular, aí chega lá, não tem a documentação, não participa, perde, então o primeiro ponto que eu falo para o meu aluno que é servidor, olha o edital inteiro, e veja se não tem algum erro, porque se tiver algum erro, aí tem que primeiro corrigir, republicar, faz uma nova listação do zero mesmo, e aí provavelmente essa listação, ela pode ser que ela tenha algum ganhador, ou se realmente voltar ali a ser fracassada, a gente vai pensar na questão da contratação direta. O analista, além dele ter que esmiuçar o edital, ele também tem que conhecer o sistema, porque ele sabendo como funciona o sistema, fica mais fácil para ele poder fazer seus recursos, impugnações e tudo mais, e assim, e cada órgão tem o seu sistema. Os órgãos, eles podem utilizar, por exemplo, se você for olhar o Compras GovBR, ele é o maior portal, o mais utilizado no Brasil, por quê? Porque ele é obrigatório para todos os órgãos federais, mas a gente tem muitos estados, e hoje tem milhares de municípios que usam o Compras GovBR, porque ele é 100% gratuito, então não tem uma despesa para o órgão, né? Ah, não, mas eu sou aqui da prefeitura tal, eu não gosto do Compras Net, tá, se é da prefeitura tal, não tem obrigação de usar, prefiro usar o Banco do Brasil, excelente, ah, prefiro usar um outro portal, até portal próprio eles poderiam ter, mas esses portais, Marcelo, eles precisam estar parametrizados com a legislação, isso significa o seguinte, uma vez que você entende o funcionamento dessa legislação, a mudança de portal é que nem quando você muda o e-mail que você vai utilizar, aqui eu estou utilizando o Outlook Express, aí agora eu vou ter que entrar no Gmail, então eu sei que tem o botãozinho ali de escrever diferente, vou clicar ali em escrever, então vai mudando um pouco do design, um pouquinho dos detalhes, mas o mais importante, eu sempre falo, além do sistema, o mais importante é você entender antes disso, que é a sua rota e a rota do pregoeiro, porque é isso que vai te dar fundamento, quando você precisa fazer uma impugnação, o recurso administrativo, saber se o pregoeiro agiu de forma regular ou irregular, e poder defender a empresa que você está representando, então é isso que vai te dar todo o subsídio que você necessita para você ter efetivamente êxito na licitação, e eu sempre falo, não só êxito, mas segurança, segurança acho que é o principal que a gente tem que ter quando a gente vai entrar nessa área, e a segurança é esse conhecimento que vai trazer essa segurança para você trabalhar com excelência, trabalhar com maestria mesmo. Entendi, mas você deixa bem claro para a gente, e aí as dúvidas que aparecem, às vezes elas são resolvidas na própria aula, que tem lá as perguntas para tirar as dúvidas e tal, e você acaba vendo a pergunta dos outros alunos, e você acaba sanando a sua dúvida, sem a necessidade de perguntar para a professora, ou perguntar algum novo detalhe sobre aquela dúvida. Eu achei bem interessante esse método, porque facilita muito, facilita muito. Com certeza, os alunos eles falam, ó, professora, se eu pegar só a parte aqui das perguntas, é uma outra aula. E é importante, porque às vezes a gente não consegue pensar, assim, a pergunta não veio na minha cabeça, mas quando eu começo a ler o contexto, as dúvidas dos outros alunos, aí realmente, nossa, olha só que pergunta interessante, não tinha visto por esse lado. Então, é importante para a nossa bagagem também, essa resolução das dúvidas dos alunos, por isso que eu gosto de usar sempre o mesmo local, sempre a plataforma, exatamente porque fica essa contribuição, né, Marcelo? Você, muitas vezes, se eu deixasse ali, de repente você não tivesse acesso, se fosse um atendimento ali só individual, e você não tivesse acesso às outras dúvidas, olha quanta coisa que a gente deixaria de compartilhar, né? Então, é importante essa contribuição ali dentro da plataforma. Sim, sim. Achei interessante. Ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Você quer, como que é acreditado, você quer ir longe e acompanhado, né? Verdade. Ah, legal. Legal, Marcelo. E tem algum outro ponto? Tem alguma outra dúvida que você tinha selecionado aí? Ah, sim. Com relação ao impacto, é empate ficto, né? Tá, empate ficto. É. A empresa grande, né, a grande empresa, é, conseguiu ser o melhor colocado, né, o primeiro colocado, mas tem uma terceira colocada, que é uma microempresa. Então, ela, através da lei complementar, um, dois, três, né, ela tem o benefício de apresentar a sua proposta, né, e de repente passar a ser a primeira colocada. É isso? Exatamente isso. Então, você já trouxe aqui o resumo principal, já respondeu a sua própria dúvida, Marcelo. Então, o primeiro ponto que você trouxe é o principal. Flávio, eu só tenho um impacto ficto quando quem está ali em primeiro lugar for uma grande empresa. É exatamente isso, né? Porque se fosse uma pequena empresa, MEI, ME, EPP, aí a gente não falaria da situação porque ela já está em primeiro lugar. Mas quando eu tenho ali uma outra empresa de outro porte, que não é um MEI, não é uma ME, não é uma EPP, quer dizer, médio ou grande porte, está em primeiro lugar, desde a lei complementar número 23, ela não ganha mais a licitação. Isso é, o pregoiro vai verificar, e no caso do pregão eletrônico é o sistema eletrônico que faz essa verificação já de forma automática. Vamos ver se tem alguma pequena empresa, MEI, ME, EPP, no pregão é na faixa de 5%. Se for modalidade clássica, até 10%. Então, eu tenho em primeiro lugar até 5% no pregão e eu tenho uma ordem classificatória. Marcelo, então imagina que eu tenho três microempresas aqui, vou achar na primeira. Então, vamos supor que a segunda colocada está ali empatada ela que vai ter o direito, vai aparecer lá no campo dela. Você tem cinco minutos se você quiser, não é obrigatório, se você quiser cobrir o lance do primeiro colocado, do vencedor provisório. E se ela quiser, ela dá um centavinho ali menor que o primeiro colocado, ela, bum, já tomou o lugar dele. Se ela não quiser, o sistema vai procurar a próxima desde que esteja nesse 5%. E assim, ele vai até no pregão. Isso no pregão, isso que são 100%. Exatamente. Se for concorrência, tomada de preço, convite, convite que são as clássicas da 8666, aí é até 10% e isso é feito manualmente, porque a gente está numa sessão presencial e aí é o presidente da comissão que faz lá o planilhamento na hora, verifica se tem empate ficto e aí convida o fulano de tal, você quer cobrir? Ah, eu quero, vou dar um centavo a menos. Não, não quero. Então, vamos ver se tem outra. E no pregão é automático, é o próprio sistema que vai fazer essa convocação. Dê um lance, um centavo abaixo, ela já toma o primeiro lugar e aí a gente vai para as próximas fases com ela. Então, vem para a fase de negociação, fase de habilitação, ver se a documentação está tudo certo e se estiver tudo ok, ela é declarada vencedora. Entendi. Obrigado. Consegui te ajudar ou te confundi mais, Marcelo? Não, não, ajudou, ajudou sim, ajudou sim, ajudou, ajudou bastante. Olha, Marcelo, Oi? Bem clara nas explicações. Marcelo, olha, eu não tenho nem como agradecer porque o que você trouxe aqui para mim hoje, eu sempre falo que é a minha injeção de ânimo aqui. Eu ter um feedback como o que você me deu hoje, você não imagina quanto isso é importante para mim. Então, eu agradeço realmente de coração, agradeço de coração porque eu sei que não teria, não tem, né? O Marcelo está aqui de livre e espontânea vontade, então, se você traz isso de livre e espontânea vontade, eu realmente recebo isso com muito carinho e só tenho a agradecer esse feedback, mostra que eu estou no lugar certo, que eu vou continuar fazendo aqui no meu trabalho com todo amor, todo carinho aí para você e parabéns pela sua dedicação, parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo seu empenho, parabéns pelo seu cuidado, Marcelo, em, olha, eu estou fazendo, vou refazer, vou voltar, vou fazer os mapas mentais, acho que isso é fundamental, porque quem não quer passar por isso, quem não quer passar pelo processo, são geralmente as pessoas que lá na frente acabam reclamando. Então, quando eu vejo alunos como você, Marcelo, eu não tenho dúvida nenhuma que o sucesso já está escrito do jeito que você quiser, já está escrito do jeito que você quiser, porque você está fazendo o que tem que ser feito, esse processo é a parte principal, é isso que faz você ter resultados lá na frente, não só resultados, mas com segurança, que é o que eu mais me importo aqui com a carreira, o segmento que vocês vão atuar daqui para frente. Então, novamente, parabéns pelo comprometimento, parabéns pelo empenho e eu vou querer saber dos seus resultados também, viu, Marcelo, quando você for ali para o campo de batalha, com certeza, traz os resultados, com prazer. Eu que agradeço e assim, e parabenizo você pela profissional fazer a coisa com prazer, a forma como você transmite e eu que agradeço, é muito bom esse feedback que você traz para a gente, tá? Eu pretendo ter mais momentos como esse. Com certeza. Entendeu? Poder participar, que eu sei que é bem concorrido, mas eu gostaria muito de estar participando mais vezes. Muito obrigado. Com certeza, Marcelo, vou querer te ver aqui novamente, tá? Vamos marcar uma próxima monitoria e, olha, sucesso para você, a gente vai se falando, eu estou à disposição lá sempre que precisar, na plataforma, estou sempre à disposição e um grande abraço para você, muito obrigada aí por esse bate-papo, foi um prazer enorme novamente e a gente vai se falando, Marcelo, fica com Deus aí, viu? Muito obrigado, tudo de bom. Tudo de bom também. Tchau, tchau, Marcelo. Tchau.